Música Música Bolo Bolo Bolo, Nelson Que foi, Bolo, Nelson? Música Ah, f... Cante. Bang, bang, bang. Fim. 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 Agora é que eles se findam aí. Fim. 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 Fim, eu. Fim. Fim, eu menei. Fim, eu menei. Fim. Olha, o resto é só que goiou. Olha, olha, olha. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.